Olá, boa tarde a todos, bem-vindos, boa quarta-feira, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica e sobre a atualidade, mas antes aqui um ponto prévio em relação à seleção que vai jogar agora já esta sexta-feira 13 e que se pode qualificar diretamente para o Euro. A seleção está a ter uma campanha épica, não perderam um único jogo, não sofreram um único golo e neste momento temos dois benfiquistas na seleção, António Silva e o estreante nos convocados, João Neves. João Neves foi justamente convocado, é um jogador que é titular no Campeão Nacional, titular na equipa que o ano passado fez uma ótima Champions League e, portanto, e é um jogador que corre 13, 14 km por jogo, é jovem, tecnicamente evoluído, é um médio completo e, portanto, creio que possa ser um jogador já de presente na seleção portuguesa e parece a mim que no momento em que ele agarrar o lugar, muito dificilmente sairá do 11 de Portugal. Esta é a minha perspectiva em relação ao futuro de João Neves na seleção. Agora, relativamente ao Benfica, nós estamos em segundo lugar com 21 pontos, apenas menos um que o Sporting, o Porto está atrás de nós com 19 pontos e o Braga com 16. A nível de golos marcados, estamos o segundo melhor ataque da Liga Portuguesa com 18 golos, só atrás do Braga com 20. Portanto, vamos à oitava jornada, ainda é muito cedo para dramatismos e temos todas as possibilidades de fazer um ótimo campeonato português. Por exemplo, a nível de golos, corrijam-me se estiver enganado, mas acho que neste momento temos mais golos marcados do que o ano passado, à passagem da oitava jornada. Portanto, apesar de não termos o Gonçalo Ramos que marcou o ano passado 27 golos e nem o Grimaldo que marcou 8, continuamos a ter uma boa produção ofensiva porque os factos assim o dizem, 18 golos em 8 jogos é um bom número. Não temos os nossos marcadores, neste caso não temos o Gonçalo Ramos que foi o grande goleador do Benfica e não temos o Grimaldo que era o armador de jogo, o assistente, a pessoa que fazia assistências, quando passado acabou com 14 assistências, mas apesar disso a equipa tem-se compensado a si própria e tem conseguido marcar golos, não propriamente os avançados, porque o Musa tem apenas 4 golos, é o meu marcador dos pontos da gelança do Benfica, TX-71 e Arturo Cabral não marcou nenhum, portanto não é pelos avançados que temos tido golos, mas temos tido golos. No caso de Imaria, Rafa, tem feito esse papel. E também Neres, também já marcou um delito ao outro. Portanto, apesar da crítica insistente que tem sido feita ao Benfica, em termos de produção ofensiva estamos lá. Não estamos tão bem como o ano passado, é facto, porque o ano passado por esta altura estávamos a liderar o campeonato, este ano não estamos, mas temos um Sporting que está melhor, o ano passado, mas também tem tido aqui algumas benesses, não é? Tem tido aqui algumas benesses, nomeadamente no jogo contra o Ferense, aquilo realmente houve um jogador, que era o Juhlman, que foi poupado ao segundo amarelo, ainda na primeira parte, o Sporting teve um gol ilegal e ainda uma grande tonalidade inventada, portanto houve um jogo contra o Ferense, em termos de arbitragens foi infeliz, já para não falar do gol do Paulinho, em fora de jogo numa outra jornada anterior. Não na anterior, mas nos primeiros jogos do Sporting. E portanto estamos assim, não é? Quando se marca muito facilmente penaltis e valida-se gols em fora de jogo ao nosso rival, a nós não, a nós não se marca penaltis, vai-se ao mínimo detalhe em tudo, não é como nos nossos rivais, que tudo passa, tudo passa. O Porto também tem feito maus jogos, é assim, eu vejo muito desilusioso ao Porto, até parece que o Porto goleou no último jogo, não é? Goleou o Portimonense, pela forma como falam, parece que o Porto goleou o Portimonense, quer dizer, o Porto ganhou, estavam ali a bater a porta, o Porto ganhou 1-0, 1-0 ao Portimonense. E antes disso tinha perdido com o Barcelona, com o Barcelona terão jogadores expulsos, e perderam com o Benfica, portanto, porquê tanto desilusioso ao adversário, porquê tanto desilusioso ao Porto, porquê tanto desilusioso ao Sporting? O Sporting está a jogar melhor que o ano passado, mas não está a jogar nada de especial, até tem menos golos marcados do que nós, também ganha os jogos pela margem mínima, ou pouco mais. O Porto marca muitos golos após o minuto 90. O Benfica não, o Benfica tem 8 jogos, perdeu 1, ganhou 7, 7 vitórias consecutivas, que é um número bom, e dessas 7 vitórias consecutivas, só uma é que foi com um golo marcado após os 90 minutos, mas dentro do tempo regulamentar. Não foi do tempo regulamentar, do tempo regulamentar. Foi dentro do tempo regulamentar, mas após os 90 minutos. Todas as outras vitórias do Benfica foram clarinhas, limpinhas, dentro dos momentos do jogo, sem qualquer tipo de contestação. Vamos só aqui confirmar. O Benfica, de facto, após a paragem, o Benfica, portanto, houve a paragem para as seleções e voltamos contra o Vizela. Ganhamos 1-2-1, portanto, uma deslocação fora, sempre um jogo difícil. Depois perdemos contra o Salzburgo, por erros dos nossos jovens jogadores. O Turbin estava a entrar e não entrou bem. O António Silva também não entrou bem, mas a equipa regiu e tentou dar a vitória ao Benfica, mas não conseguiu. Foi um jogo infeliz, com erros individuais, que nos custou caro, custou-nos a derrota por 2-0 na Liga dos Campeões, em casa e por cima. Depois fomos ao Portimonense e fazemos um grande jogo, com o Ners a brilhar a grande nível, por exemplo. Ganhamos três um grande jogo do Benfica. Portanto, o Benfica, após a paragem das seleções, já fez um grande jogo, que foi contra o Portimonense. E antes da paragem, tinha feito um jogo contra o Guimarães, que ganhou 4-0, também muito bom. Contra o Porto, ganhamos 1-0, portanto, ganhar um rival é sempre bom, com uma segunda parte muito boa, uma primeira parte má, uma segunda parte muito boa. Já na Supertaça, tínhamos ganho ao Porto, com uma primeira parte má e uma segunda muito boa. Portanto, eu acho que nós temos... Fizemos dois clássicos, ganhamos os dois clássicos, ganhamos um troféu, que foi a Supertaça. Ganhamos um jogador, um guarda-redes, que é o Turbine, que teve um jogo muito mau contra o Salzburgo, mas de ir para a frente, tem feito exibições de grande nível. Inclusive, brilhou contra o Inter, apesar de termos perdido. Ganhamos também o António Silva, que está cada vez melhor e está a mostrar muita personalidade. Aliás, o golo que ele marcou ao Estoril é a prova da sua personalidade. E, portanto, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Não estamos tão bem como o ano passado. É facto. Porquê? Porque, neste momento, não temos um jogador que consiga fazer a pressão que o Gonçalo Ramos fazia na linha da frente. O Gonçalo Ramos era o nosso primeiro trinco, neste momento, não temos ninguém para essa função. Na função do meio campo, ainda não temos a clareza de ideias, tínhamos o ano passado. E, também, a nível de laterais, o ano passado, tínhamos uma alternativa ao Bá, que era o Gilberto, que teve um arranque de época muito bom o ano passado. O ano passado, tínhamos o Gilberto e o Bá discutir o lugar, no início da época. Depois, na segunda metade, já foi diferente. Já o Gilberto criou muito de proteção. Mas, na primeira metade da época, tivemos ali uma animada disputa e os dois muito bons, em muito boa forma. E, neste momento, temos apenas o Bá, que, quer dizer, joga na seleção, joga no campeonato, joga no Liga dos Campeões, o homem lesiona-se, tem aquelas pequenas lesões, que é normal. E, também, não consegue estar a ter o mesmo rendimento do ano passado, precisamente, porque não tem concorrência à altura. O João Vítor é um jogador que, eu acho, tem qualidade, mas, ele já é central, mas, também, joga na direita, mas, também, teve ali problemas a nível de empenho nos trens e, acaba por ser um pouco ingrato, dar aqui uma opinião sobre o João Vítor. Para o lado esquerdo, o Juracek, tínhamos o Grimaldo, que fez o 8 goals 12 e 14 assistências, que era um armador de jogo, uma pessoa que começava a armar jogo logo a partir da defesa e o Benfica C ia a jogar com muita facilidade, a partir da defesa. Neste momento, temos o Juracek, que teve lesionado, já demonstrou, no último jogo contra o Estoril, nos últimos, na segunda parte, eu acho que ele demonstrou alguma qualidade, mas, na primeira, foi fraco. É um jogador que, temos que ver o que é que vai dar, mas, ainda, não é um Grimaldo, não é? E, portanto, acho que é por isso. Falta de saída de bola defensiva, porque não houve reposição dos jogadores à altura, meio campo não está com o dinamismo que devia ter, até o João Neves está muito bom, o Coxo é bom, mas, por vezes, tinha pagões, portanto, não está carburado da mesma maneira, não me vou entender, e no meio campo ofensivo, acho que as coisas até podem funcionar bem, mas ainda falta ali perceber quem é que é o titular, quem é que não é o titular, e, a nível da frente, temos ali os jogadores esforçados, empenhados, temos o Musa a crescer, mas também teve o azar de ter sido expulso, depois teve, enfim, o Musa também não tem tido muita sorte, apesar de ter demonstrado alguma qualidade, e, portanto, estamos assim nesta fase, falta ali também alguém que faça pressão na frente, como o Gonçalo Ramos fazia, e que marque também os golos que ele marcava, vamos ver se o Musa será essa a solução, o Arturo Cabral é um jogador que ainda não demonstrou nada, mas é um jogador que tem um histórico interessante, de golos, vamos ver, vamos aguardar, vamos confiar que possa vir a ser um jogador que nós esperamos, mas até ao momento ainda não demonstrou, mas nem tudo é mau, portanto, nem tudo é mau, e acho que as críticas não são merecidas ao treinador, acho que podemos criticar sem chegar ao exagero e ao extremo, e acho que isso por vezes verifica-se um pouco, nós podemos criticar de forma saudável, mas não entrar em exageros, não pôr tudo em causa, qualquer um se come e faça é posto em causa, qualquer substituição é posto em causa, tudo bem, nós podemos discutir, podemos argumentar, mas também não podemos cair no exagero de agora tudo é mau, nem tudo é mau, porque os nossos adversários também, quer dizer, o Sport está a jogar alguma coisa de jeito, o Sporting, reforçou-se bem, mas está um bocadinho melhor do que o ano passado, mas também, quer dizer, também não entusiasma, o Benfica está mal nas Champions, com duas derrotas, mas ainda vai a tempo de reverter essa situação, o Benfica tem todas as condições para discutir a Liga dos Campeões, ainda, o Salzburgo está ao alcance do Benfica, o Real Sociedade, já ouvia muita gente elogiar a Real Sociedade como se fossem os melhores do mundo, eu não sei, que jogos é que vocês estão a ver, a Real Sociedade, uau, que medo, vou já ali, vou já me esconder, porque estou cheio de medo da Real Sociedade, enfim, Real Sociedade, o Benfica tem que ganhar a Real Sociedade, mas quer dizer, agora a Real Sociedade assusta alguém, tudo bem, temos que ter respeito para o adversário, mas não podemos nos diminuir, quer dizer, agora somos uns coitadinhos, ah, somos uns pobres coitados, a Real Sociedade está a jogar muito bem, as camisolas não jogam, parece o muro das lamentações, não, o Benfica, as camisolas jogam no sentido em que um jogador, quando vem para o Benfica, tem que perceber assim, este é o clube do Eusébio, do Simões, do José Águas, do Mário Clune, bicampeão europeu, estádio cheio, eu tenho que superar, eu não posso ser o jogador que era no meu entrar ao clube, tem que ser melhor, e portanto, nessa medida em que um jogador que tem que superar diariamente, acaba por as camisolas chegarem, a história também joga nesse sentido, o jogador que vem, quer manter o nível dos antecessores, e para manter o nível dos antecessores, só uma hipótese, é treinar mais que os outros, treinar mais que o nosso adversário, e ser melhor que eles, nós podemos ter uma limitação, mas vamos tentar corrigi-la, vamos tentar ser melhores, e é nessa medida que as camisolas jogam, e pronto, acho que o Benfica tem todas as hipóteses ainda das Champions, e no campeonato está completamente em aberto, quer dizer, nem tudo é mau, o Roger Smith não é nenhum incompetente, em 4 jogos contra o Porto temos 3 vitórias, 4 jogos 3 vitórias, apenas uma derrota com o Roger Smith, e portanto, acho que está no bom caminho. Pessoal, é isto, muito obrigado por terem assistido o vídeo, forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica.